Algumas décadas atrás, especialistas começaram a soar o alarme da superpopulação. Eles estavam preocupados porque a humanidade estava crescendo demais. Passamos de 1 bilhão de pessoas em 1800 para 2 bilhões em 1900 para mais de 5 bilhões na década de 1980. Se essa tendência continuasse, a civilização humana enfrentaria graves problemas. Nós ficaríamos sem... bem, quase tudo em apenas algumas décadas. Mas o cenário apocalíptico previsto por eles não aconteceu e não vai acontecer. Deixa eu te contar o porquê. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. O principal responsável por desarmar essa bomba populacional é que as pessoas simplesmente não estão tendo tantos bebês quanto costumavam ter. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, as pessoas mais pobres do mundo estão ficando menos pobres. Apenas meio século atrás, metade das famílias no mundo inteiro ganhava menos do que o equivalente a 2 dólares americanos por dia. Hoje, apenas 10% delas ganham tão pouco. E acontece que as famílias que ganham mais de 2 dólares por dia se beneficiam de não ter muitos filhos e também têm mais controle sobre essa possibilidade. Por isso, essas famílias têm, em média, 2 filhos, em comparação com os 5 das famílias mais pobres. Só essa redução na pobreza significa que as famílias têm 1,3 filhos a menos do que costumavam ter. Em segundo lugar, as mulheres estão estudando mais. Nas últimas décadas, a educação delas passou de apenas 7 anos de escola para mais de 11, e aquelas que permanecem mais tempo na escola tendem a se casar mais tarde, começando suas famílias mais tarde também, o que geralmente significa que elas têm menos filhos. Alguns estudos mostraram que, a cada 4 anos a mais que uma menina permanece na escola, ela dá à luz um filho a menos do que normalmente teria. Mas se você prestou atenção no vídeo e fez essa matemática, vai perceber que os números não batem. A quantidade de bebês que as pessoas estão tendo não é tão baixa quanto poderia sugerir a combinação direta dessas duas tendências. Isso acontece, provavelmente, porque esses movimentos se sobrepõem. Algumas das mulheres que estão saindo da pobreza também estão recebendo mais educação, portanto, separar os efeitos de cada um pode confundir as coisas. Ainda não chegamos ao ponto em que o número de pessoas na Terra está realmente diminuindo, mas em lugares onde poucas pessoas vivem na extrema pobreza e muitas mulheres são bem educadas, já estamos vendo as populações começarem a encolher. Se essas duas tendências continuarem por mais algumas décadas, a população do planeta deve seguir o mesmo caminho. Por isso, agora alguns especialistas estão suando alarme com relação à subpopulação. Eles estão preocupados que ter menos pessoas trabalhando e gastando dinheiro possa colapsar a economia global, o que poderia causar tanto estrago quanto uma crise de superpopulação. Outros especialistas, porém, acham que está tudo bem se a economia global encolher, desde que a população global diminua mais rapidamente. Afinal, isso significaria que, em média, todos teriam mais dinheiro. Mas vamos deixar eles discutirem sobre o que pode acontecer e lembrar que não estamos caminhando para uma explosão populacional. Afinal, essa sim é uma informação que deveria bombar. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e confere aí se você já é inscrito no canal. A maioria dos nossos views ainda vem de não inscritos e estamos quase chegando no 1 milhão. Um abraço e até semana que vem!